Dá pra você tirar essas algemas agora? Estão começando a me machucar. Claro, desculpa. Isso é procedimento normal. Normal? Normal? Um noivo algemar a própria noiva? Um delegado prendeu um suspeito que foi denunciado e que fugiu do local do crime. Eu não cometi crime nenhum. Eu não sei. Quer dizer, eu acredito no que você está dizendo, amor. Você já te convide, Selena. Nós fomos a Campolindo fazer exame de vestido de pauro na sua mão. Dê o positivo. Você não precisa me explicar nada, Chico. Você me prendeu e falto. Se eu tivesse um pingo de afeto pela minha Selena, não tinha feito uma barbaridade dessas. Só que a Vila, o Chico é delegado. Ele não poderia agir de outra forma. Pois eu acho que poderia e pronto. Selena, eu preciso levar você pra sempre. Eu vou juntar. Dona Camila, não torne as coisas mais difíceis, por favor. Vamos, Selena. Por favor, por favor, Dona Camila, deixem eles dois sozinhos. Sente aqui. Sente aqui. Sente aqui. Sente aqui. Tchau, tchau. Celiana, se você precisar de qualquer coisa, eu te venho. Chico. O quê? Me fala com sinceridade, você acha que eu cometi um crime horroroso desse? Não se trata de achar. São as evidências que levam a crer. Eu não estou falando com o delegado, eu estou falando com você. Eu quero saber se você, Chico, acha que eu sou uma criminosa, que eu fiz uma coisa dessa, desse tipo. Não, claro que não acho. Meu Deus, é claro que eu não. Eu não sei que você seria incapaz de matar qualquer pessoa, mas não se trata disso. Isso não existe. Isso não tem nada a ver. Eu sou um delegado. Como delegado, eu tenho que me atender aos fatos. Todas as evidências levam a crer que foi você. A arma é sua. A arma está com as suas impressões digitais. Resquícios de pólvora na sua mão. Há uma testemunha, há um advogado que te viu do lado da Amanda e do corpo com a arma na mão, Celiana. A Amanda que me fez pegar naquela arma, Chico. Ela armou aquilo tudo. Eu caí na armadilha dela. Mas como é que ela poderia ter armado tudo isso? Eu não sei. Eu não sei. Aquele advogado pode ter ajudado ela. Pode, não deve. Eu cheguei naquele lugar, a Frida já estava morta. A arma estava do lado da Amanda. Ela disse que a arma era minha. Eu fui ver a arma, verifiquei e vi que era minha mesmo. E ela ficou ali dizendo que tinha sido eu. E que eu estava lá para matar ela também, Chico. E de repente chegou aquele advogado, estava tudo combinado. E os vestígios de pólvora na sua mão? Isso foi antes, Chico. Meu Deus, eu tive uma discussão com a Amanda horrível no cortume de manhã. Ela me falou um monte de coisa, me provocou, eu me descontrolei. Eu saí de lá ventando, morrendo de raiva dela. Fui para casa, peguei a minha arma e descarreguei num desabafo, num monte de lata velha e garrafa no sítio. A minha mãe estava do lado, Chico. Ela viu tudo. E foi depois disso que a Amanda me ligou, me falando para ir para o cemitério. Ela falou para mim que ela queria falar sobre a briga, que ela estava arrependida. Você vai precisar de um excelente advogado, porque todas as evidências, todas as provas, tudo está contra você. E tudo contra mim. E contra a Amanda, não tem nada. Chico foi a Amanda que me chamou lá. O que aquela mulher, aquela enfermeira estava fazendo junto com a Amanda? Ela sabia que você ia mandar alguém atrás dela.